Abertura 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 Eu sempre quis fazer essa Tá bom, tá bom né Guti, mensagem pro Rafinha Pô Rafinha, não sei o que falar Hoje é meu aniversário aqui 33 anos 34 anos, aí o Dimas tá aí Mais velho que eu, 40 anos mas tá meio inteiro Pô, eu saudade de dois Carnaval eu to aí Lá no Rio de Janeiro pra visitar todo mundo lá Tão saudade Te cuida aí, parceiro Marcão, olha Rafinha, manda um abraço aí cara, tá precisando de uma mulher aí velho, é uma sobrinha porra aí, eu te ajudo lá, eu te ajudo lá, eu te ajudo lá, o cara tá na Globo cara, o cara vai te arrumar, ô meu, o cara querido tá no Big Brother lá, só pede pra ir pro Projac lá, ser personal trainer lá do Projac que tá bom, tá bom, tá muito bom, o cara te apresenta o teu elenco, tá malhação pra você, tá bom pra você? Tá legal, tá legal? Meninas, olô pro Rafinha, Rafa, beijo, a gente se vê muito em breve, que estaremos no Brasil e daqui a pouco. Sem data, sem data, sem data. Caraca, o bonito e o amigo. Deixa eu falar. Ei meu... Qual é a sua declaração Tiago? Deixa eu me clara. Meu nome é Eduardo, pede o meu nome. Meu nome é Eduardo. Acabou de conhecer, acabou de conhecer. Jogava o vôlei lá, cara. Jogava o vôlei, jogava o vôlei. Meu nome é Eduardo, você jogou profissional, o vôlei? É isso que é importante. Meu nome é Eduardo, eu tenho 32 anos. Falou aí, irmão. Tá chegando aí, porra. É nóis. Já tá gravando. Meu querido, cheguei aqui agora. Dois idiotas aqui na casa. Fala aí, eu vou dar um zoom aqui. O que você tá trazendo aí, Huberto? Fala aí. Só uma cervejinha aqui, só pra contribuir, né, uma parada. Pure Blonde. Todo mundo trouxe de doze e ele trouxe de doze. Eu sei que você tá pensando mesmo que o filho da puta traz seis cervejas e vai beber doze. É desde o típinho dele. O negócio é o seguinte. Só pra ajudar, só pra contribuir a parada. Só pra contribuir, só pra fazer poses. Mas fala aí, e o Rio? E o Rio de Janeiro? Continua ali. Dia dois. Dia dois do típico. Maravilha. Reunião aonde? Dia três lá em casa. Acho que lá em casa já tá convidado. Todo mundo. Não, mas ele vai lá pra Ipanema, Leblon também, nossas bandas também, porque ele vai ter que ir lá visitar a gente também. Vai descer pra Zona Sul, né? Vai descer pra Zona Sul, né? Vai descer pra Zona Sul, né? Lei seca é foda. Lei seca é foda. Não, mas a gente paga o taxizinho dele, amarelinho. Assim, vem que ele tá cheio de dólar e a gente tá todo fodido, né? Pra fechar. Pra fechar. Pra fechar. Pra fechar. Olha ali. Pra fechar. Um beijo no coração, meu querido. Um abraço. E ó, Brasil Excel. tôledo com a R$. Igual mas moleque da Zona Sul-Vino Legalíferson. Mas tudo é sério, Absolutely. Ó훗, gente. Cara branca retourna a gente um programa todo depois do crime, uma mãe Singüler merve e, olha só de ninguém aqui, sabe... Você podeaturir também, sabe?